Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Participe do projeto Estamos Juntos. Seja um patrocinador dos vídeos Sobre a Rocha. Envie uma mensagem para o WhatsApp que aparece no final do vídeo. O texto de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. A ordem de Deus é que tratemos bem as pessoas, aos líderes, aqueles a quem o Senhor designou para estarem à frente da sua obra, para darem aconselhamento, mesmo que, às vezes, não concordemos com alguma opinião, com alguma observação ou conselho. Isso não nos dá o direito de tratar mal as pessoas. Que hoje você possa orar e aceitar as bênçãos de Deus, a orientação de Deus através dos líderes espirituais. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nos entregamos a Ti e acatamos, Senhor, os Teus conselhos através dos líderes que o Senhor colocou à nossa frente, Senhor, que o Senhor designou, que capacitou para estarem diante do Teu povo, da Tua igreja, que não os tratemos mal, Senhor, pelo contrário, que os recebamos com carinho, com amor, com apreço, porque eles fazem um trabalho para Ti. Nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.